Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe, vamos de notícia ao vivo na sua tela, três repórteres, o Ícaro, a Aline, o Vinícius. Vamos começar hoje com o Ícaro, homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em São Cristóvão. Ele foi encontrado com munições, cocaína, balança de precisão, Ícaro, é isso mesmo? É isso mesmo, Mariana, mais uma vez boa noite pra você, boa noite a todos. Essa prisão aconteceu nesta última quinta-feira, já no período noturno, e a polícia contou com o apoio da população da região, porque esse homem estava em posse de uma arma de grosso calibre, uma espingarda, como as pessoas falam, uma 12 no popular, e aí a polícia recebeu a informação de que havia um homem suspeito em frente a um terreno abandonado, ali no loteamento Tijuguinha, no município de São Cristóvão, e ele estaria ali naquela posição em frente até o terreno, ostentando essa arma sem esconder de nenhum morador, provocando medo ali naquela região. A polícia então foi em busca dessa localização, encontrou o homem que tentou jogar a arma dentro do terreno, e também fugiu pelo Matagal, mas acabou sendo localizado. Junto com a arma polícia, como vocês podem ver na imagem aí, a polícia conseguiu recuperar três munições, duas do próprio calibre, ainda intactas, uma outra deflagrada, e munições também de um revólver de menor porte, 1.380, portanto, com todo esse material, mais a droga que foi encontrada com ele, cocaína, já pronta pra poder ser comercializada no mercado do tráfico de drogas, ele foi conduzido pra delegacia e agora está à disposição da justiça, a gente fica na expectativa que a comunidade da Tijuquinha também tenha um pouco mais de sossego, afinal, não é comum, não se pode normalizar um homem armado em plena via pública, né Mariana, e ainda ostentando a arma desse calibre com todos os moradores ali. Concordo plenamente, Ícaro. Minha gente, eu chamo na cena agora a linha Aragão, que tem uma história inusitada, eu diria, mas ela vai explicar melhor. O benefício de um adolescente de 12 anos com uma doença no membro inferior foi suspensa, foi suspenso aí esse benefício, no sistema do INSS, como sempre, né, mas minha gente, a mãe dele, a história é mais ou menos assim, a Aline que vai explicar melhor, ela que está por dentro, a mãe dele foi procurar saber porque o benefício estava suspenso, aí constava que ele estava morto, Aline, como é que pode isso? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Mariana, a história é essa mesmo, bem inusitada, bem curiosa, eu confesso que quando eu peguei a pauta que eu vi a retranca, morto-vivo, eu tomei um susto, como assim morto-vivo? Porque quando a gente ouve a expressão morto-vivo, a gente pensa naqueles filmes, né, no cinema, nos zumbis, mas não, acontece aqui em Sergipe com uma criança, um garoto de apenas 12 anos, o Emanuel, eu estive com o Emanuel, estive com a mãe dele, minha gente, o Emanuel está vivo, está vivo, mas o INSS afirma que o garoto morreu, e por isso esse seria o motivo da suspensão do benefício. O Emanuel foi acometido por uma doença quando tinha apenas 2 anos de idade, ele teve a paralisia infantil, afetou um dos membros, afetou uma perna, ele utiliza uma órtese para caminhar, e há 3 anos a mãe conseguiu o benefício, conseguiu então a aposentadoria desse menino, porque precisa dos cuidados, tem os gastos com a saúde dele, ela precisa então desse benefício. E há 3 meses, menos que isso, no mês de junho agora, ela foi surpreendida ao chegar ao banco para fazer o saque do valor, e não tinha. Então ela perguntou ao banco, qual o motivo? E o banco disse, olha, a gente não sabe dizer, a senhora precisa procurar o INSS. Dona Gênesis, que com certeza está assistindo a gente, ela foi então ao INSS, e lá ela recebeu um documento dizendo que o benefício havia sido suspenso por suspeita de óbito do beneficiário. Esse é o nome que tem lá direitinho, no documento que foi entregue a ela ao INSS. Ela, mas como? Meu filho está vivo, meu filho está em casa, graças a Deus. E aí no INSS ela recebeu a orientação, procura então a Receita Federal. Ela foi então agora na Receita Federal, e lá ela teve a confirmação, que para, nos dados do governo, nos documentos do governo, o Emanuel foi dado como morto, tem lá, falecido. Na Receita Federal, quando ela buscou ali as informações sobre o filho, tinha lá, falecido. E eu perguntei, dona Gênesis, o que eles disseram para a senhora? Qual foi a explicação? Que ela está sem entender até agora, ela ficou em choque, né? Ficou espantada, também achou curioso, sem entender. O menino, o garoto, olhou para ela, mãe, eu morri? Eu estou aqui, que história é essa? E a explicação que o INSS deu até o momento, é que ele tem um nome muito comum. Olha só, que explicação ridícula, né? Dá para dizer assim, Mariana? É Manuel, se não me engano, é Santana Oliveira, e é um nome muito comum. E dá para matar o povo assim, porque o nome é comum. Que história é essa? Que explicação, né? Mas sem pé nem cabeça. Ela está correndo atrás da justiça, procurou a nossa equipe, e procurou a nossa reportagem para que essa situação se resolva o quanto antes. Porque na Receita Federal, o que ela ouviu foi que é um processo lento e demorado. É meio que assim, a senhora espera sentada, vai resolver. Mas a gente não tem previsão de quando isso será resolvido. E foi quando, então, ela decidiu procurar a reportagem para contar toda essa história, esse fato curioso, inusitado e lamentável. Porque é uma criança que precisa do benefício, é uma família que necessita desse benefício, e teve esse benefício suspenso por um erro, Deus sabe lá de quem. A gente vai continuar acompanhando esse caso, e vamos trazer essa entrevista completa com Dona Gênesis, mostrando também o Emanuel, aqui na próxima semana, no Cidade Alerta. Mariana? Que história, viu? Então, quer dizer que eu já posso constar como morta, já que meu nome é comum. Meu nome é Mariana, na minha sala, na escola, tinha um 5. Já pensou. No condomínio que eu morava, eu tinha um 3. O nome da minha avó é Mariana. Eu conheço criancinha que está nascendo também, que chama Mariana. Mariana é um nome comum, então eu posso estar constando como morta, porque meu nome é comum. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? A gente tenta descontrair, né, Aline? Mas realmente, é um caso muito difícil para essa família. Você que está acompanhando esse caso, qualquer novo desdobramento, conta para a gente, por favor, viu, Aline? Vinícius Mecenas, Defensoria Pública de Sergipe, obtém decisão favorável em ação civil pública que condena o humorista Léo Lins. Você lembra desse, eu vou botar humorista entre aspas, porque quando a gente fala humorista, a gente está falando de pessoas que têm inteligência suficiente para fazer piadas sem ofender o outro, sem necessariamente criminalizar o outro. Léo Lins, como eu estava dizendo, a ação civil pública condenou ele por danos morais coletivos no valor de 100 mil reais por piadas pejorativas e discriminatórias à comunidade surda. Dá para fazer piada, dá para tirar sarro do outro sem fazer o que a gente chama de crime. Não é isso, Vinícius? Boa noite. Mariana, boa noite para você, para todo mundo daqui, do Cidade Alerta, da TV Atalaia. Tem até os humores ácidos, como a gente normalmente vê aquelas piadas um pouco mais grosseiras e tudo mais, mas a dele foi a ofensiva mesmo. E foi por conta justamente disso que a defensoria pública aqui do nosso estado empretrou justamente essa ação civil contra esse humorista Léo Lins, justamente porque ele utilizou elementos que subsidiaram seu humor à discriminação, anulação e preconceito. Foram justamente essas as palavras utilizadas nos autos do processo. Então a defensoria, juntamente com o núcleo de direitos humanos e até a inclusão social, obteve decisão favorável nessa ação civil pública, condenando o humorista Leonardo de Lima Borges Lins, vulgo o Léo Lins, a danos morais coletivos. E ele vai ter que pagar o total aí de 100 mil reais por conta das piadas pejorativas, discriminatórias e, digo mais, capacitistas. Eu já lembro pra você que ele estava até com um espetáculo previsto aqui no nosso estado, lá no dia 29 de abril de 2022. Mas formou-se uma grande maioria, principalmente pela comunidade surda, que foi a principal atingida por conta dessas piadas sem graça, pejorativas e discriminatórias do Léo. Então eles formaram grande maioria numa tentativa de o espetáculo não acontecer e, de fato, não houve. Então, pelo entendimento do próprio judiciário em relação a esse processo que vem discorrendo na justiça, ao longo dos últimos dois anos, eles determinaram, além de que ele pague, dele ser condenado por danos morais e ter que pagar o total de 100 mil reais, ele também vai ter que suspender todos os vídeos publicados nas suas redes sociais que se refiram à comunidade surda ou a qualquer outra pessoa que se sentiu desconfortável com toda aquela situação. Então, postagens, piadas, discriminatórias. E se não apagar, ele vai ter que também pagar uma multa diária de 5 mil reais por cada publicação que ele não excluir. Então, assim, além dessa indenização dos 100 mil reais, então é a justiça, portanto, sendo feita, a defensoria pública está aí fazendo toda a vista grossa necessária e a que se faz é que se pague aquele ditado básico, né, Mariana? Eu adorei, viu, Vinícius? Confesso para você que eu vibrei com essa notícia mais cedo, como eu soube, de fato, a gente precisa criminalizar, senão fica realmente algo de extrema ofensa, né, ofensivo. Não só para a comunidade surda, mas ele também já foi condenado por godofobia, como a gente já mostrou aqui. E ele continua, não se reinventa, não consegue fazer o que a gente chama de humor, né? Isso não é humor, isso é crime. Obrigada pelas informações, Vinícius Mecenas, Aline Aragão e o Ícaro Novaes.